Boa tarde pessoal, meu nome é Eliezer do canal Encantos da Natureza News e hoje dia 8 de abril de 2022, estou aqui com as imagens do açude que se rompeu infelizmente aqui no sítio São Domingo, zona rural do município de Jucaz, Ceará e daqui para a cidade de Jucaz, Ceará são aí 26 quilômetros e aqui que faz 4 dias que não chovia e acabou essa surpresa desse açude aí se rompendo vou estar mostrando para vocês o que causou aqui de água abaixo vocês podem ver aí um açude, muita água tinha aqui, era muita água, o prejuízo foi grande o dono do açude é o marido da minha tia, então estive vindo aqui no sítio São Domingo, conferi e foram muitos prejuízos, quebrou secas, várias secas daqui para lá e eu vou mostrar para vocês para onde foi essas águas desse açude que se rompeu então assista o vídeo até o final que tem muita coisa para explicar para onde vão essas águas lembrando que hoje é dia 8 de abril de 2022, então está aí esse grande prejuízo se avalia que para fazer um açude com esse porte, gastará em torno de 40 mil reais e sem contar com várias cercas que foi arrastada pelas águas e muito arroz plantado que essas águas acabou destruindo foi perda total, arroz que já estava quase maduro e vou mostrar para vocês nesse vídeo ainda hoje pessoal, e agora estamos aí onde as águas passaram isso tudo aí é arroz que vocês estão vendo aí muito arroz perdido, com muita violência passou aqui as águas do açude que se rompeu aqui no sítio São Domingo zona rural da cidade de Jucaz, Ceará e vocês vão acompanhar comigo até o local que essas águas desaguarem então pessoal, já cheguemos aqui foi aqui onde as águas vieram parar do açude que se rompeu acabaram caindo dentro de outro açude na mesma localidade do sítio São Domingos vou estar mostrando para vocês ainda aqui o que aconteceu aqui muitos pés de milhos caído e a casa aqui da minha tia que fica aqui próximo me contaram que foi por volta aí das nove e alguma coisa escutaram aí os tronos quando se der conta eram as águas do açude que tinham se rompido lembrando que não apresentava nenhum perigo aparentemente e está aí essa grande surpresa eu sei que aí como ficou com muita violência as águas do açude que se rompeu pessoal, em seguida vou estar ainda postando o vídeo e vou estar mostrando para vocês como é que está o vertedor desse açude que recebeu essas águas ao passo ele já é um só e ao passo para o próximo e aí já se derriu